Música Oi gente, tudo bem com vocês? Não, não precisa fechar o vídeo porque você não está no canal errado Sim, digamos que eu dei uma mudada no visual e dei uma ajeitada aqui no cenário também Pra ficar um pouquinho mais bonitinho e eu espero que vocês tenham gostado E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 ideias de capas de trabalho pra vocês fazerem Arrasarem agora nas voltas aulas, tirar nota boa nos trabalhos que vocês fizerem Com essas capas bem lindas que eu vou ensinar vocês hoje Mas se depois desse vídeo você quiser ver muitas outras dicas Eu convido você a assistir o vídeo da Dubruski que vai estar aqui na descrição do vídeo No vídeo dela vocês vão encontrar dicas pra melhorar a letra, dicas pra decorar caderno E eu tenho certeza que vocês vão gostar É isso, agora chega de falar e vamos logo ao vídeo Música Nessa capa eu comecei fazendo margens da mesma largura usando uma régua Depois, nessas linhas eu fiz o esboço de flechas Repetir isso em todas as laterais da margem Música Música Depois contornei todas as flechas com caneta preta e fiz tudo com régua também Pra consertar as linhas tortas dos desenhos e ficar mais bonito Música E quando a tinta já tava seca eu apaguei os rabiscos de lápis E pintei alguns detalhes da flecha A ponta com uma caneta cobre e a parte de trás fiz as listras intercaladas de preto e branco Música O próximo passo foi fazer o texto da capa Eu escrevi trabalho de história, mas você pode usar essa ideia pra fazer trabalhos de outras matérias também E eu misturei duas fontes, escrevi trabalho com a letra de forma e depois história com a letra cursiva Vou deixar no Pinterest uma foto com todo o alfabeto usando essas letras caprichadas pra vocês se guiarem, tá bom? Dessa capa e também das outras Então os links vão estar aqui na descrição do vídeo Música 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 E eu preenchi o espaço da letra de forma com pontinhos E a letra história eu preenchi tudo pintando com a caneta preta Depois fiz alguns pontinhos embaixo da letra H Pra ter um detalhe mais bonito Não sei, acho que ficou legal Música Música Apaguei os rabiscos do esboço E assim ficou essa capa prontinha Música Nessa capa eu comecei fazendo alguns riscos meio encurvados em toda a margem E esse foi o caule das folhinhas que eu desenhei logo em seguida Com o esboço pronto eu contornei com caneta verde Essa é uma boa hora pra corrigir o que for preciso pra que o desenho fique mais bonito E depois de apagar os rabiscos do esboço eu colori com um lápis de cor e ficou assim Música Depois escrevi no centro trabalho de biologia Deixando apenas a palavra D com a letra cursiva e o restante tudo em letra de forma Música Música Contornei tudo com caneta preta e depois fiz algumas folhinhas saindo das letras usando caneta verde Música 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 E pra dar um acabamento mais bonito eu fiz 4 listras usando caneta preta e dourada Em cima e embaixo do título E tá pronta mais uma capa Se você tá gostando desse vídeo já deixa o seu like E vamos logo começar a próxima capa de trabalho Música Música Nessa capa eu comecei desenhando uma faixa no centro da folha É bem fácil em vários outros vídeos como esse de decoração pra cadernos Enfim eu já ensinei a fazer faixas como essa e também em outros estilos Vocês podem se basear assistindo também os outros vídeos aqui do canal E depois de fazer a faixa eu desenhei alguns galhos de flores pra baixo e pra cima dessa faixa Como se estivesse saindo por trás Música Escrevi também a frase trabalho de artes Desse jeito que eu tô mostrando pra vocês Música Então contornei tudo que eu desenhei e fiz algumas bolinhas nas pontas dos galhos E também nas pontas da palavra artes Música Fiz alguns detalhes usando marca texto azul Flores nas pontas onde eu coloquei aquelas bolinhas E também fiz algumas folhinhas espalhadas pelos galhos usando caneta preta Música 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 Depois eu só precisei esperar te intersecar bem e já tava pronta a última capa do vídeo de hoje E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam e qual dessas três capas que vocês mais gostaram Me sigam nas redes sociais, lembrando que tá rolando super sorteio lá no Instagram De planner, estojo, marca texto, caneta Tem algumas coisas bem legais lá que eu acho que vocês vão gostar Eu vou deixar o link do sorteio aqui na descrição do vídeo As regras são bem simples, então vão lá acessar e participem Pra que vocês, quem sabe, possam ganhar esse presentinho E é isso, um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Bye Música 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 Música